Olá, a série de entrevista da TV Campus com palestrantes que participam da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM fala hoje sobre o rumo das pesquisas no Brasil. A palestra As Agendas de Pesquisa do Brasil, o que temos e para onde vamos, é o que queremos? O que temos? Integra o primeiro seminário da Associação de Pós-Graduandos da UFSM. Para falar do tema, recebo hoje no programa o professor Renato Peixoto Dagnino, da Universidade Estadual de Campinas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também aqui no estúdio, o Caetano Rosso, estudante de pós-graduação em Educação da UFSM. Bem-vindo, Caetano. Obrigado. Bom, professor, para começarmos essa nossa entrevista, gostaria de saber qual é o panorama da pesquisa acadêmica no Brasil. Panorama da pesquisa acadêmica. Na realidade, quando a gente fala em pesquisa científico-tecnológica no Brasil, nós estamos falando basicamente da acadêmica. Porque, ao contrário do que acontece nos países de capitalismo avançado, as empresas no Brasil praticamente não fazem pesquisa. Então, na realidade, a pesquisa, perdão, a pergunta é até redundante, né? Você falar em pesquisa no Brasil é falar em pesquisa acadêmica. Mas eu aproveito para tentar explicar rapidamente por que isso acontece no Brasil, por que o Brasil é diferente, sem deixar de ser capitalista, evidentemente, mas é um país capitalista periférico. O que essa especificidade periférica de país dependente determina em termos de pesquisa no que diz respeito à área empresarial? Por que a empresa localizada no Brasil não faz pesquisa? A questão é muito simples. Dizia um velho pesquisador dessa área dos estudos sociais de ciência e tecnologia na América Latina, que existem três bons negócios com tecnologia. Roubar, copiar e comprar. Nenhum país, em nenhuma empresa, nunca, irá desenvolver tecnologia se puder roubar, copiar ou comprar. Se você, telespectador, olha em sua casa, olha pela janela e vê coisas produzidas no nosso país, você deve se perguntar, já existia esse bem antes de ser produzido no Brasil? E você seguramente vai chegar à conclusão de que já existia, na Europa, nos Estados Unidos. Bom, se já existia o produto, o bem, é porque já existia tecnologia para fazê-lo, para produzí-lo. Em consequência, as empresas, sejam nacionais, multinacionais, estatais, regra geral, vão roubar, copiar ou comprar. Vai haver exceções. Onde é que o Brasil e a América Latina, em geral, conseguiu unir a chamada pesquisa básica ao desenvolvimento tecnológico? Onde não era possível roubar, copiar ou comprar. Aonde? Saúde humana, saúde vegetal, saúde animal. O Instituto Agronômico de Campinas foi criado em 1890 e qualquer coisa, por causa da Praga do Café. O que é hoje o Instituto Oswaldo Cruz, por causa da Febre Amarela. Não tinha conhecimento no mundo para roubar, copiar ou comprar. Petrobras é líder em petróleo de água profunda. Por quê? Porque só tinha aqui. Há exceções, portanto. Mas nessas exceções você vai encontrar a empresa estatal. Você vai encontrar o Estado e não a empresa privada. Vocês devem estar se perguntando, bom, professor, mas e a Embraer? A Embraer é um caso típico também, onde uma elite resolveu que queria ter um avião brasileiro. E aí tem um avião brasileiro. O que quer dizer, em poucas palavras, é o seguinte. Competência nós temos. O que nós não temos é uma situação que obrigue, entre aspas, se é que alguém pode obrigar alguém, a empresa privada a fazer pesquisa. Não é um bom negócio e por isso ela não faz. Portanto, não é que o empresário brasileiro seja atrasado. Pelo contrário, ele é muito avançado. E por isso ele não faz pesquisa. Bom, eu me alonguei um pouco na resposta. Na realidade, eu fui mais além do que a pergunta colocou. Mas como esse foi um tema muito discutido hoje de manhã, na nossa mesa redonda, eu estou ainda meio no mood, né? Eu estou meio ainda inflamado nessa discussão. Mas eu espero que tenha ficado mais ou menos clara a minha posição a esse respeito. Professor, e o Caetano, também gostaria que ele comentasse. Por que essa pesquisa, ela se concentra principalmente nas universidades públicas? E isso no futuro tende a mudar? Caetano, o que é? No panorama que está, eu acredito que seja difícil mudar. Eu acredito que seja difícil e que a pesquisa no Brasil continuará na universidade. Claro que, por outro lado, tem algumas vantagens. Que a universidade, como a gente sabe, ela é financiada pelo Estado. E, possivelmente, poderíamos ter algumas políticas que favorecessem outro tipo de pesquisa. Uma reorientação da pesquisa para atender a outros interesses. E não exclusivamente interesses empresariais e capitalistas. Então, nesse quadro, eu acredito que seja difícil mudar essa situação. Mas, é uma não mudança que pode ser benéfica. Se a gente conseguir desenvolver políticas públicas nesse sentido. Atender a outros interesses. De fato, eu acho que o grande desafio é esse. Porque, apesar da gente ter essa situação no Brasil, a pesquisa universitária brasileira, ela é muito influenciada na sua agenda, na sua maneira de fazer pesquisa. Não só no assunto, mas na maneira de fazer pesquisa. É muito influenciada pela comunidade de pesquisa dos países avançados. E essa comunidade de pesquisa dos países avançados, ela está muito solidária ao interesse das empresas. Mas, cuidado, vamos entender isso melhor. Porque não é que a empresa privada, nos Estados Unidos, por exemplo, demanda resultado de pesquisa da empresa, perdão, da universidade. É importante entender isso. Principalmente para o telespectador que não está muito familiarizado, e nem tem por que estar familiarizado com essas questões mais finas. Então, eu vou procurar explicar o seguinte. Se eu perguntasse para você, quanto por cento da pesquisa que se faz, do dinheiro que se gasta em pesquisa, pela empresa, é contratado com a universidade? Tipo, o empresário tem um problema e vai lá, bate na porta da universidade, olha, eu tenho um problema, você não quer me ajudar a resolver, eu pago. Quanto é esse eu pago? Pouca gente acerta isso. Isso é somente um por cento. Ou seja, de todo o dinheiro que a empresa norte-americana gasta em pesquisa, 99% ela gasta dentro dela mesma. E somente um por cento ela contrata com institutos de pesquisa e universidades. O que quer dizer o seguinte, se a universidade parar de pesquisar, a empresa não vai ficar triste. Não vai, porque ela não precisa do que se pesquisa na universidade. Poxa, mas aí o espectador diz, esse professor ficou louco. Então, você está me perguntando, mas você quer dizer então que se parar a pesquisa na universidade norte-americana, a empresa norte-americana não vai chiar, não vai reclamar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque 70% dos mestres de doutores que se formam nos Estados Unidos em ciência dura, engenharia, física, matemática, biologia, essas coisas que a empresa precisa, 70% vai para a empresa fazer pesquisa. Por quê? Porque é para isso que eles servem. A gente forma mestres de doutores em ciência dura para eles fazerem pesquisa. 70% vai para a empresa privada fazer pesquisa. E por isso que existe pesquisa na universidade, para formar pesquisadores que vão para as empresas fazer com que as empresas sejam competitivas, sejam eficientes, etc. Agora, e se você me perguntar, voltando para a tua questão, e no Brasil? No Brasil, gente, vocês não vão acreditar. Preparem-se bem. Bem, de 2006 a 2008, no Brasil, três anos, nós formamos 30 mil mestres de doutores por ano em ciência dura. Não estou falando em letras, sociologia, com todo respeito, estou falando em ciência dura. 90 mil mestres de doutores em ciência dura em três anos. Existe uma pesquisa feita pelo IBGE, a partir de um manual que se aplica no mundo inteiro, para avaliar a dinâmica inovativa dos países, sobretudo, não, especificamente a inovação nas empresas. Uma dessas perguntas, uma das perguntas da pesquisa é, quantos mestres de doutores você contratou para fazer pesquisa? Veja, se esse índice, 70%, valesse para o Brasil, sete vezes nove, 63. Seriam 63 mil mestres de doutores em ciência dura sendo absorvidos pela empresa privada. Caro espectador, prepare-se, sabe quantos foram? 68 pessoas. Formamos 90 mil mestres de doutores para fazer pesquisa em empresa e a empresa captou, empregou, absorveu para fazer pesquisa 68 pessoas. Por quê? Porque o empresário brasileiro é um dos melhores no mundo. Por isso que ele não faz pesquisa. É claro. Ele vai roubar, copiar ou comprar. Porque esses são os bons negócios. Por que eu digo que o empresário brasileiro é o melhor do mundo? Vocês devem estar se perguntando. Uma razão muito simples. As empresas automobilísticas, as montadoras no Brasil, dizem que a nossa taxa de lucro no Brasil é três a quatro vezes a taxa de lucro nos países de origem. O Brasil tem uma das taxas de juros mais elevadas do mundo. Não precisa ser economista para saber que se tem alguém produzindo no Brasil um alfinete, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juros. Porque a tua alternativa é ou botar o dinheiro no mercado de capital ou produzir alfinete. Se alguém produz alfinete, você vai ficar com a taxa de lucro maior que a taxa de juros. Ora, vai dizer que esse empresário é atrasado? Não é atrasado. Então, a gente tem que entender melhor essa questão, porque a nossa política de ciência e tecnologia, que favorece a comunidade de pesquisa, na realidade, essa política de ciência e tecnologia, ela é uma política que foi, estou abusando da palavra para ser mais provocador, essa política foi privatizada pela comunidade de pesquisa. E nós temos que jogar, nós temos que fazer com que essa política sirva, de fato, a maioria da população, porque ela está totalmente equivocada. Professor, que fatores que determinam as características da pesquisa no país e ela é concentrada em determinadas áreas ou existe uma homogeneidade nesse caso? Aí nós teríamos que voltar àquela questão que eu falei. Por exemplo, Embrapa. A Embrapa produz conhecimento, produz resultado de pesquisa, muito importante para o agronegócio. A Embrapa foi criada na década de 70, substituindo uma estrutura de pesquisa que era mais voltada para a pequena produção. A Embrapa, ela produz ou produziu conhecimento basicamente para culturas de exportação. É muito interessante o caso da Embrapa, porque a gente observa que, como eu disse há pouco, em áreas onde não existe tecnologia passível de ser comprada, roubada ou copiada, o Brasil produz tecnologia. Produz, desenvolve. Então, o Brasil produz muita pesquisa, muito conhecimento útil para o setor do agronegócio, por exemplo. Então, existem essas áreas onde há um interesse de uma elite econômica, existe pesquisa útil, vamos dizer, esse resultado de pesquisa que é aplicado. Agora, a pesquisa que se faz na universidade, ela tem sempre buscado, desde que se fala nisso no Brasil, na década de 50, 60, ela tem buscado essa articulação com a empresa. Só que tem buscado essa articulação pela via da disponibilização, da oferta de conhecimento. Mas a empresa não demanda. Então, o que você termina tendo na universidade é uma série de linhas de pesquisa cuja orientação, cuja escolha é determinada não por critérios de utilidade, seja a utilidade do setor privado, dos empresários, seja de utilidade da maioria da população. Então, em uma proporção bastante elevada, a nossa pesquisa é uma pesquisa imitativa. É uma pesquisa muito influenciada por um critério exógeno. Aquilo que se faz nos grandes centros, na física, na química, etc., é aquilo que a gente termina reproduzindo aqui no nosso país. Em outras palavras, boa parte da pesquisa que se faz na universidade não tem uma relação direta, ou eu diria até, tem pouca relação com a nossa estrutura produtiva. E falando em estrutura produtiva, eu estou falando da empresa localizada no Brasil, e tem uma relação ainda mais distante com as demandas, ou que seriam as necessidades, da maioria da população. Isso, enfim, é uma questão bastante bem conhecida de todos nós. Caetano conversava contigo um pouquinho antes da nossa entrevista aqui sobre a relevância do Programa Ciências Sem Fronteiras para a pesquisa. Qual que é a tua opinião disso também? Depois gostaria de saber a opinião do professor. O Programa Ciências Sem Fronteiras é um programa interessante de ser analisado. Ele, não sei se consciente ou inconscientemente, mas o pano de fundo desse programa está calcado em uma concepção de ciência e tecnologia neutras, uma concepção de determinismo tecnológico. Qual que, grosso modo, a gente pode falar que é a concepção desse programa? Mandar o estudante para o exterior, para ele vivenciar um contexto diferente, para ele vivenciar um fazer científico diferente, supostamente superior ao contexto local, e trazer o conhecimento de volta para aplicar aqui. Só que fica a pergunta, os conhecimentos envolvidos lá são de relevância para o contexto brasileiro? Me parece que essa pergunta não seria facilmente respondida com sim. Eu tento entender que não. São demandas diferentes, são contextos diferentes, são especificidades diferentes. Como a gente falava no início, que é interessante, seria interessante para a pesquisa brasileira, uma reorientação dessa pesquisa para atender demandas locais, atender outros interesses. Essa é a minha opinião sobre o Ciências Sem Fronteiras. É, eu acho que o Caetano colocou bem a questão. Existe uma ideia simplista de achar que a tecnociência ela progride, ou seja, ela tem um avanço. A de amanhã vai ser melhor que a de hoje e a de hoje é melhor que a de ontem. Então, se fala em alta tecnologia como se houvesse uma baixa, se fala tecnologia de ponta como se houvesse uma rombuda, quer dizer, que bobagem é essa? Tecnociência, ou ciência e tecnologia, como vocês quiserem chamar, é algo que serve para um projeto político ou serve para outro projeto político. Nós discutimos hoje, muito de manhã, com o pró-reitor, a questão da ideologia. É impossível a gente não falar de ideologia quando fala de tecnociência. É impossível a gente não falar de demandas sociais. É impossível a gente não falar de projeto de sociedade. Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade, entre aspas, de competição? Uma sociedade onde cada um está querendo passar perna no outro? Nós queremos uma sociedade que arrebenta com o meio ambiente? Uma sociedade onde a gente se envenena com o que come, com o que bebe, com o que respira? É isso que nós... Se é isso que nós queremos, deixa como está, que está bem. Quer dizer, hoje no mundo, 70% da pesquisa que se faz no mundo é feita em empresas. E desses 70%, 70% em empresas multinacionais. 7x7, 49%. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas multinacionais. Que, como o telespectador sabe, adora o meio ambiente, adora gerar emprego. Quer dizer, a dinâmica tecnocientífica que nós temos está toda condicionada pelo interesse, não apenas das empresas em geral, mas dos grandes conglomerados das empresas multinacionais. Ora, eu não gosto muito dessa sociedade dominada pelo capital e pelas empresas multinacionais. Eu sinceramente não gosto. Agora, tem gente que gosta. O problema, como a gente estava falando hoje de manhã, é que tem gente com o coração vermelho, como a gente, que não gosta muito dessa sociedade que a gente vive, mas que tem a mente cinzenta, tem a mente cinza. Ou seja, não entende que o conhecimento que nós temos, como engenheiros, como médicos, como administradores, é um conhecimento que reproduz essa sociedade excludente. A tecnociência, o conhecimento, é uma coisa muito poderosa, porque ele, subliminarmente, ao ser desenvolvido e ao ser utilizado, ele reproduz cultura, ele reproduz formas de convivência, ele reproduz as relações humanas. Então, nós temos que ter muito cuidado quando pensamos a política de ciência e tecnologia, porque ela vai condicionando, em alguma medida, talvez a palavra seja muito forte, a maneira como a sociedade vai se organizando. Então, se a gente parte de uma outra perspectiva, de que a ciência não é neutra, de que a ciência não é universal, de que a ciência de amanhã não tem por que pensá-la como melhor do que a de hoje, nós podemos nos perguntar, mas então que sentido tem esse programa Ciência Sem Fronteiras? Será que nós, de fato, temos muito o que aprender com os países chamados desenvolvidos? 50% da população, vocês estão vendo na televisão todo dia, quer dizer, os Estados Unidos quase parou quer dizer, essa crise que nós temos não é uma crise econômica, financeira, é uma crise civilizacional e boa, digamos, uma contribuição muito grande para essa crise é a maneira como os Estados se reorganizaram a partir do neoliberalismo, do que aconteceu nos anos 70, nos anos 80, no mundo inteiro e hoje nós estamos pagando essa conta. A metade dos jovens de menos de 30 anos na Espanha está desempregado e não venha me dizer que são desqualificados não, porque é todo mundo bem qualificado, agora está desempregado. Quer dizer, então eu acho que nós temos que, enquanto brasileiros, entender que o nosso caminho não é o caminho trilhado por eles, nós queremos um outro caminho, nós não queremos esse beco sem saída onde estão os países desenvolvidos. Não, nós queremos uma outra ideia de desenvolvimento e para isso, sinceramente, eu não vejo o que nós tenhamos que aprender ou fazer com que os nossos jovens aprendam no exterior, nos Estados Unidos ou nos países da Europa. Eu acho que seria muito mais interessante se é para fazer um programa de impacto, colocar os nossos jovens em contato mais direto com a nossa problemática. A ciência sem fronteiras deveria ser uma ciência para procurar as fronteiras da ciência, procurar explorar as fronteiras da ciência a partir de problemas nossos. Metade da população brasileira não tem esgoto. Metade da população brasileira não tem esgoto. As crianças morrem de diarreia. quer dizer, tem sentido isso? Agora, o telespectador está dizendo, mas isso não é um problema tecnológico, isso não é um problema científico, isso é um problema político. O fato de nós não termos esgoto em todas as casas é um problema devido à nossa elite gananciosa, milpe, etc. É verdade. Não desconheço isso. Agora, eu pergunto ao telespectador, vamos distribuir a renda no Brasil, como está se tentando fazer. Vamos ter um país mais igualitário. Aí vão começar a aparecer os gargalos de conhecimento que nós temos. Por quê? Porque se nós quisermos resolver os problemas como esgoto, como água potável, como saúde, como comunicação, como deslocamento das pessoas, etc. Com as tecnologias dos países hoje desenvolvidos, vai ser uma desgraça. Escutem o que eu estou dizendo. Vai ser uma desgraça. Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. O que mostra claramente que a problemática nossa é extremamente sofisticada. a solução, desculpe, dessa problemática brasileira é extremamente sofisticada. Mas quem tem que pensar nisso somos nós. E não é mandando os nossos jovens para o exterior no programa Ciência Sem Fronteiras que nós vamos motivá-los para procurar, junto com a maioria da população, essas soluções. E quando eu digo junto com a maioria da população, eu não estou usando uma frase de efeito, não. Eu estou dizendo que cada vez mais a nossa pesquisa tem que ser feita junto com a maioria da população. Nós temos que entender que o problema do capitalismo, e eu acho que o capitalismo tem uma série de problemas, não é apenas a propriedade privada dos meios de produção, é a propriedade privada do conhecimento. Nós temos que socializar o conhecimento, que todo mundo tenha o conhecimento necessário para viver uma vida razoável, uma vida decente, uma vida prazerosa. porque a gente veio aqui não é pra ficar incomodando uns aos outros, a gente veio aqui pra viver todo mundo bem, todo mundo feliz. E pra que todo mundo viva feliz, é necessário que todo mundo tenha conhecimento, que participe dessa aventura que a gente gosta tanto, e por isso que está na universidade, aventura do conhecimento. Coisa que hoje a maioria da população brasileira está totalmente privada dessa aventura. Professor, como o senhor avalia o sistema de pós-graduação das universidades brasileiras e até em cima disso que mudanças você sugere para as avaliações da CAPES e as políticas dentro das universidades? A primeira coisa que a tua pergunta me chama atenção é a sigla CAPES. A gente usa essas siglas CAPES, CNPq, MCT, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, CNPq, Conselho Nacional dos Movimentos Científicos e Tecnológicos, MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Nunca, em nenhum desses lugares, mesmo na época da ditadura, esteve ali sentado alguém que não fosse da comunidade científica, da comunidade de pesquisa. Estou colocando isso porque é muito frequente a gente ouvir porque a CAPES nos obriga ao produtivismo, ao cientificismo, a publicar nas revistas de língua estrangeira, etc. Mas a CAPES somos nós. Somos nós que nos auto infligimos um comportamento que a gente conversa no corredor criticando. entendendo que ele é nocivo, que ele é desnecessário, que ele é seguidista, que ele é mimético, que ele é imitativo. Mas na reunião do departamento, na aula, no laboratório, na reunião da congregação, na reunião do Conselho Superior, a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre a agenda de pesquisa. A gente vem falar sobre a agenda de pesquisa porque os alunos de pós-graduação colocaram isso em pauta nessa reunião que vocês estão tendo aqui na universidade, nessa semana de reunião, de semana acadêmica, etc. Aonde que nós vamos discutir isso, gente? Quer dizer, uma coisa tão séria quanto a agenda de pesquisa, quando os currículos da universidade, nós vamos discutir aonde, quando? Porque eu não sei se você sabe, não sei quem está me vendo, mas as pessoas que estão me vendo que não convivem com o dia a dia da universidade vão achar muito estranho o que eu estou dizendo, mas essas questões não são discutidas dentro da universidade de uma forma séria. Então, a agenda de pesquisa, a política de pesquisa da universidade, ela não é decidida a priori, ela é um somatório de ações individuais, do fulaninho que quer fazer tal pesquisa, do grupo de pesquisa do cicraninho e assim por diante. Quer dizer, nós temos que mudar de uma forma bastante radical a maneira como nós orientamos o nosso trabalho na universidade e, em particular, que é aquilo que nós estamos falando aqui, o tema da pesquisa e da pós-graduação. Eu acho que já é hora de nós realizarmos uma inflexão bastante grande nessa trajetória que nós estamos seguindo até agora. Por que eu digo já é hora? Porque eu acho que o Brasil está mudando. Vocês viram as manifestações de junho onde o povo foi para a rua dizendo, olha, eu estou querendo outras coisas, eu não estou querendo. Enfim, bom, vocês viram, não tem por que eu tentar resumir agora, mas, no fundo, eu acho que a universidade está atrás. Ela está atrás do movimento social. Em um determinado momento no Brasil, sobretudo durante o período da ditadura militar, a universidade foi uma trincheira contra o arbítrio, contra a violência, foi muito importante a universidade naquele momento. e a universidade estava na dianteira, o movimento estudantil estava na dianteira. O movimento estudantil é que, em grande medida, foi o celeiro da resistência ao regime militar. Eu acho que hoje a universidade está, desculpe a expressão, mas está na rabeira. Quer dizer, a sociedade está lá na frente, reivindicando, pressionando, e a sociedade está meio tonta. Está perdida nas suas próprias questões e sem discuti-las, o que é pior. Então, eu acho que, para fazer essa inflexão, essa discussão dentro da universidade sobre política de pesquisa, sobre os currículos, sobre a pós-graduação, sobre para onde orientar a pós-graduação, nós temos que nos pautar por um cenário que está chegando para o Brasil, que é um cenário de maior igualdade, um cenário de maior justiça, um cenário de distribuição de renda, um cenário de autonomia, um cenário de desconcentração da propriedade. O Brasil é um dos países de renda e de propriedade mais concentrada do mundo. Ora, esse cenário que nós queremos, ele vai demandar um outro tipo de plataforma cognitiva. Não adianta ficar pensando como nós estamos pensando até agora, num conhecimento que sirva à empresa privada. Porque a empresa privada, ela não emprega. Para vocês terem uma ideia, telespectador, nós somos 200 milhões de brasileiros. Tomando uma taxa de crescimento da população conservadora de 1% ao ano, significa que chegam procurando emprego 2 milhões de brasileiros por ano. Quando tudo vai bem, Bolsa Família, expansão da Previdência, aumento do salário mínimo, o boom das commodities, quando a economia está crescendo, nós conseguimos, o país consegue criar, 1,5 milhão de empregos formais por ano. Ou seja, mesmo quando tudo dá certo, a gente não consegue absorver o pessoal que chega. Para vocês terem uma ideia, desses 200 milhões de brasileiros, 160 milhões têm capacidade de trabalhar, estão em idade ativa, como a gente chama. 160 milhões de brasileiros. Desses 160 milhões de brasileiros, quando terminou o governo Fernando Henrique, nós tínhamos 28 milhões de empregos formais, carteira assinada. Hoje nós temos 45, 43 milhões de brasileiros com carteira assinada. De 160 que estão em idade de trabalhar. Você vê, telespectador, a quantidade de capacidade ociosa de gente que não está na empresa e nem vai estar na empresa. Porque essa é a questão que nós temos que entender. Quer dizer, eu costumo dizer, pessoal, vou falar em inglês para todo mundo entender. Dois termos, jobless, growth economy e job loss growth economy. É uma economia que cresce sem gerar emprego e é uma economia que cresce destruindo postos de trabalho. Profissões deixam de existir. Então, é uma ingenuidade achar que nós vamos conseguir, digamos, é uma ingenuidade achar e depositar esperanças no crescimento do país, ou melhor, no desenvolvimento do país via emprego e empresa de carteira assinada. Mais um dado para vocês fixarem a ideia. A indústria manufatureira brasileira emprega 7 milhões de pessoas. Só 7 milhões de pessoas. Hoje nós temos no Brasil mais empregado doméstico do que gente trabalhando na indústria manufatureira. Então, acho que nós temos que ter um pouco da dimensão dos problemas que nós estamos enfrentando para pensar uma nova política de pós-graduação, uma nova política científica tecnológica para o país. Professor Renato, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, desejar um bom retorno e, enfim, muito bom esse bate-papo com o senhor. Obrigado. Obrigado também, Caetano, pela participação. Caetano quase não falou nada. Eu termino... Não, estive bem representado. Tá, tá bom, obrigado. Obrigadão. Tá certo? Falou, obrigado. Obrigado, professor. Nós voltamos amanhã com o tema ENAD e os cursos de graduação. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a Jornada Acadêmica Integrada no canal da TV Campus no YouTube e também pelo endereço www.fsm.br barra TV Campus. Até mais.